O Estado entregou 37 veículos às coordenadorias regionais de saúde. Eles vão ser usados nas ações de vigilância em saúde. Três caminhonetas contam com equipamentos para o controle do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Para apoio às ações de fiscalização na área de alimentos, de produtos e estabelecimentos de saúde, para controle de doença, para programa de imunização, para saúde do trabalhador e vigilância ambiental, especialmente no controle da dengue. 19 veículos vão ser utilizados nas coordenadorias de saúde do interior, o restante na área metropolitana de Porto Alegre. Os recursos são do Ministério da Saúde e somam 2 milhões de reais. Com esses recursos e verbas federais, nós pudemos então renovar a frota de todas as coordenadorias na vigilância em saúde e também particularmente em veículos para dengue. Obrigado. 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 Obrigado.